Você fica em Jacareí até que idade? Eu fiquei até os 15 anos Até os 15 Porque não tinha mais piscina pra eu treinar Aí eu tive que escolher Ou parava de nadar Ou ia morar sozinha em outro clube Aí eu escolhi ir pra outro clube Você conseguiu o patrocínio ou não? Eu tenho o patrocínio até hoje dos Alimentos Russos Um fantástico Que é de Jacareí Que é de Jacareí, quero até agradecer ele até hoje Porque eu estou nadando, por grande parte dele Ele sempre me ajudou, me bancou em algumas viagens Que minha mãe não tinha condição E até hoje ele me ajuda Então quero agradecer muito Antes da Olimpíada de 2008 Você disputou alguma outra oficial ou não? Você acredita que minha primeira competição Mais importante foi as Olimpíadas? Foi de estreia? Foi absoluta As outras eu tinha competido sul-americano de categoria Que é uma competição importante, mas não é tão Eu comecei de cara com as Olimpíadas E eu lembro que eu estava com o segundo tempo pra ir pro Pan Do Rio de 2007 Só que eu perdi por 11 centésimos Aí no dia que eu perdi eu falei Vou treinar pra ir pelas Olimpíadas Aí todo mundo, ninguém me acreditou Mas graças a Deus eu consegui E eu comecei a minha trajetória com as Olimpíadas Você falou do 11 centésimos, né? Essas margens muito pequenas Como é que você vê isso? Você se auto-pressiona por resultado? Como é que você se comporta nesse... Eu tenho uma mania de me cobrar bastante Que meu técnico até brinca Que eu carrego o mundo nas costas Mas hoje em dia eu acho que eu estou com uma experiência muito boa Eu tento apenas acontecer Eu tenho... Pra abaixar centésimos eu tenho biomecânico Eu sou bem profissional Então eu tenho trabalhos e treinos com biomecânica Tenho alimentação, que é mais regrada Tenho parte física Então pra abaixar centésimos a gente precisa fazer um trabalho muito maior E a sua primeira competição, você falou, foi as Olimpíadas Também foi a sua viagem de estreia mais longa Que foi pra China Exatamente E foi o período que eu fiquei mais longe da minha família Porque por mais que eu morava em outra cidade Eu conseguia ver minha mãe a cada 15 dias E nessa época eu fiquei um mês sem ver minha mãe Como é que foi isso? Ah, eu só sei que eu levei 14 pacotes de traquinas Ligava pra minha mãe com Skype Na época eu nem sabia o que era isso Uma das nadadoras que me ensinou E tipo, tem uma experiência muito boa Tudo novidade Tudo novidade E hoje em dia eu vejo tanto que eu era inexperiente Mas valeu a pena Você fala que, por exemplo, o que? Que você pode falar dessa primeira experiência Que você fala que você era inexperiente Tudo me encantava E tudo era uma coisa que eu nunca imaginei Por exemplo, a gente faz aclimatação Tipo, pra que aclimatação? Eu não entendia pra que servia Eu não entendia pra que uma equipe tão grande Reservas Eu realmente era uma pessoa que só nadava por diversão Então, era tudo novidade Tudo Até passava Quando passou o Michael Phelps Deu Aí que eu fui começar a Vila Olímpica Aí cai a ficha Exato Aí eu fui realmente falar É isso que eu quero pra mim E essa experiência Serviu você pras outras disputas Depois da Olimpíada? Sim, com certeza Começar com a Olimpíada Na época não foi bom Mas quando eu fui pro Mundial O ano seguinte Eu já consegui ser uma finalista O que já me deu uma experiência muito boa A gente falar em Olimpíada E essas viagens Que você pode fazer por conta da natação Leva você a conhecer muitos lugares Que você não poderia conhecer Se não tivesse envolvida nesse mundo, né? Sim Como é que é isso pra você poder conhecer? Deixa eu te falar que às vezes Eu não conheço as cidades Porque às vezes A gente chega antes realmente Mas como a gente treinou Por exemplo No mínimo 4 anos Pros Jogos Olímpicos A gente não vai se desgastar Conhecendo a cidade Antes da sua prova E no dia que você nada Você vai embora no dia seguinte Então com certeza Várias cidades eu não conheço Por exemplo Beijinha Não cheguei a passear Só conheço a vila E essas coisas Então Realmente é uma viagem Mais a trabalho Às vezes dá Quando você Tem uma agenda maior Você consegue conhecer o local Mas é bem profissional mesmo A gente vai pra competir Não dá pra ficar passeando Nem nada Entre a Olimpíada de Pequim E a de Londres Você teve aquele problema Com o doping Que você foi suspensa e tal Isso atrapalhou você muito Pra desenvolver essa Apetitões físicas Pra pegar tempo Atrapalhou isso? Foi um aprendizado Foi um aprendizado Na qual Não foi uma experiência boa Não comento mais Sobre isso Mas No menos chegou a atrapalhar Eu acho que a gente tem que ver Sempre o lado positivo Eu tinha Desde que Desde os meus 11 anos Eu nunca tinha conseguido Uma férias de um mês Eu consegui ficar um mês Mas Eu tava treinando E você pode ver Que no ano seguinte Eu consegui Os meus melhores resultados O senhor não ficou com medo De nunca mais poder competir? Não Porque Além Eu não fiz Uma coisa dessa Então Eu não quero falar mais sobre isso E o índice Que você conseguiu Pra Londres Você chegou Eu lá tava lendo Das suas disputas As suas posições Foram melhores Que a de Pequim Ah sim É sempre Tudo uma evolução E Eu acho que eu tava Num treinamento melhor Eu tava treinando Com o Vanzela Então os resultados Foi bom Aí em Pequim Eu tive que mudar Em Londres Eu tive que mudar De técnico Que Foi um resultado bom Mas não foi O que eu esperava E aí É engraçado Porque como você Pratica natação Desde criança Você vai acompanhando A mudança Do seu corpo Exato Como é que é isso Pra você Ao longo do tempo Lidar com essas transformações Como é que é isso Pra você Eu tenho médicos Pra isso Eu tenho duas médicas A minha ginecologista E a médica Que me acompanha Todos os dias A cada 15 dias Eu tenho que fazer Exames médicos Pra ver como é que funciona Como é que se eu tô Pra ficar doente É E A parte mais difícil Pra mim Foi um problema Feminino mesmo Que eu tinha cólicas Chegava até Desmaiar de dor Aí quando eu conheci A Tati Minha médica Foi como um alívio Hoje em dia Eu não tenho mais dor Não preciso me preocupar Nem nada É que cada mulher Reage de um jeito Exatamente Hoje em dia A gente tem um melhor método Que eu não Não me preocupo Às vezes Eu só mando mensagem Pra ela Perguntar O que eu devo fazer Eu acho que é a melhor coisa Que existe E como é que foi A rotina Pra essa conquista Do índice Pra poder disputar Uma Olimpíada Que vai ser em casa Vai ser aqui No Rio de Janeiro Foi bem Eu Todo mundo Começou a brincar Visual Eu deixei pra última hora Do 15 minutos Ah é Exato Mas como é que funciona isso Foi Normalmente A gente Pra as minhas duas Olimpíadas anteriores A gente podia Qualquer competição Fazer o índice E tava aqui dentro Essa última Foi as duas últimas competições Que foi o Troféu Maria Lenk E o Open Do ano passado E durante o ano passado Eu tinha nadado Umas cinco vezes Abaixo do índice Então teoricamente É uma coisa fácil Pra mim Já tinha nadado Já tava ali Tudo tranquilo Chegou na competição Eu fiquei 17 centésimo Do índice E acabou a competição A primeira oportunidade Tava fora Eu falei pro meu técnico Que falou Ah foi um ano muito difícil Vamos treinar pro Maria Lenk Ele falou Ah é verdade Foi um ano muito difícil Vamos treinar pro Maria Lenk Chegou no Maria Lenk Tava super preparada Fiz uma ótima preparação Aí na eminatória Meu técnico já falou Já vai garantir Aí eu falei Deixa comigo Fui Não fiz o índice Fiquei a 20 centésima Do índice Aí já veio A competição inteira Meus amigos Aumenta a pressão aí? Não aumenta? Amigos, técnicos Pessoas que eu não conheço Vim perguntar E aí Danara Você vai ficar de fora? E lógico Eles não são delicados Ah é E eu falei Calma gente Tenho mais uma oportunidade Porque era verdade Não adianta me desesperar Pra uma coisa Se eu estiver tranquila Lá na hora Eu sei que eu sou capaz Mas era a última oportunidade? Exato Eu deixei pra última vez Só que como eu era pequenininha E magrela Isso me deixava patinar Eu tive que fazer treinos Pra aprender a nadar com traje Hoje em dia Só pode um macacão Que vai até o joelho E não pode ser de borracha Depende Cada marca tem o seu material Tchau Tchau, tchau.